Eu queria primeiro agradecer aqui ao subtenente, deputado subtenente Bernardo, só para fazer uma contribuição à fala do deputado Luiz Paulo, por conta da audiência pública que a Comissão de Saúde realizou na última sexta-feira para tratar da questão do coronavírus. E eu acho, presidente, que em dias normais, o complexo alerge que é composto pelo Palácio Tiradentes e pelo prédio anexo do gabinete dos deputados, eu acho que, sem medo de errar, nós temos um trânsito aqui de, no mínimo, mil pessoas. Mais alfândega ainda. Não, mas eu estou falando desses dois prédios. Então, eu acho, senhor presidente, que seria muito pertinente que o Departamento Médico fizesse um protocolo, quais as medidas, da mesma forma que o Estado e os municípios fizeram o seu plano de contingência, acho que é muito pertinente que o Departamento Médico, e aí colocar a Comissão de Saúde à disposição, nós temos médicos e profissionais da saúde, como a deputada enfermeira Rejane aqui, para que a gente faça um protocolo, um protocolo mesmo, de circulação, quais as medidas a serem adotadas. Pode passar por aqui alguma pessoa que transitou em um gabinete e que, posteriormente, um visitante seja cometido pelo coronavírus. Qual é a providência que a LERJ pode, deve tomar diante dessa pessoa que, em algum momento, passou pela LERJ? Então, acrescentando aqui a preocupação do deputado Luiz Paulo, eu acho que um prédio, uma instituição como a LERJ, que tem um segmento tão importante, de um número tão expressivo de pessoas que circulam, eu acho perfeitamente pertinente que a gente tenha um protocolo visando aí que medidas adotar, não só na prevenção, mas também no enfrentamento do coronavírus. Muito obrigada. A presidência designa a deputada Marta Rocha, a deputada enfermeira Rejane, para que possa falar com a direção do departamento médico para criarmos o protocolo. Vamos aguardar, tomara que... Porque em alguns países, deputada Marta, o vírus chegou, circulou, não teve tanta letalidade como em outros, como Itália, na própria China. Então, vamos, tomara que não chegue, e se chegue, que a gente possa ter a tranquilidade de... Como temos gripes, deputado Carlos Mink, tal deputado...